A última apresentação do LACNOG, convidamos o Luiz Silva. Desafios e soluções e melhores práticas para proteger e prevenir ataques dirigidos à infraestrutura dos ISPs. Bom dia a todos. Toda a sopa de letrinha que a gente encontra no nosso dia a dia na operação dos provedores. Minha experiência é exclusivamente focada para o ISP. O que a gente vai ver durante a apresentação? A gente vai basicamente entender quais são os vetores de ataque que normalmente acontecem ali para o ambiente de rede do provedor. As motivações que os atacantes têm para realizar um ataque. Quanto da sua infraestrutura está comprometida? Isso é extremamente importante para esse cenário. A gente não quer ficar doando infraestrutura para o atacante. Então o ideal é que a gente entenda e saiba também como avaliar a nossa própria infraestrutura. Como a gente vai fazer, depois de fazer toda essa avaliação, como que a gente faz o trabalho de casa e evita com que a nossa rede faça parte do problema e comece a fazer parte da solução. E quais são as ferramentas que vão auxiliar a gente nesse processo todo aí. Vamos lá. Com relação ao que a gente enfrenta no dia a dia. A gente tem lá os vírus, os crackers, o cyberterrorismo, engenharia social, que é um dos mais problemáticos inclusive. O acesso não autorizado, roubo de dados, desastres naturais também estão nessa cesta dos ataques. Junto com a indisponibilidade de dados. Então desafios com relação à segurança, eles são muitos dentro do nosso cenário. E a gente precisa entender exatamente quem é o vilão para saber exatamente como a gente vai se comportar para reduzir o impacto ou mitigar o máximo possível com relação ao problema. Então quando a gente fala de tráfego falso em 2022, o último dado que eu peguei na América Latina, a gente tem ali 58% que são atividades suspeitas. Aquele cara que pode estar fazendo algum processo de scan, alguma coisa nesse sentido. Outros 32% a gente tem ali atividades relacionadas aos bots e 9% garantidamente ali são atividades maliciosas. Quando a gente fala de tráfego falso em 2022. Com relação à composição e principalmente os atores relacionados a esse tráfego falso, a gente vê aí um aumento trimestral de 17% em hosts de botnets que são usadas para ataques de negação de serviço no quarto trimestre ali de 2022. Então esse é um cenário que acaba se estendendo até 2023 também, no fim das contas. E onde a gente tem centrais de comando e controle, mais de 1.700 centrais de comando e controle identificadas. Onde os principais países aí relacionados a essas centrais de comando e controle são lá Estados Unidos, Países Baixos e Canadá. Além disso a gente tem os hosts de botnets, que aí são os caras que de fato executam o ataque ou quem está fornecendo essa infraestrutura para realizar o ataque. Que é justamente lá a gente tem 250 mil, mais de 250 mil hosts de botnets para DDoS, para ataques de negação de serviço. E infelizmente a gente vê aí dois países da nossa região, encabeçando aí essa opção dos hosts de botnets que é justamente o México e o Brasil ali em segundo lugar. E em contrapartida aí a gente já tem a Índia também acompanhando esse pessoal. Então infelizmente a gente fornece muita infraestrutura de modo gratuito para os atacantes. Isso acaba gerando um belo de um problema para a rede de todo mundo no fim das contas. Para a gente entender, principalmente a questão de segurança no geral, entender como a gente pode resolver o problema, a gente tem que entender o problema de fato. E aí a partir disso a gente vê algumas siglas ali que acabam não sendo parte do cotidiano de várias pessoas. Então a gente tem a CVS, por exemplo, que é uma sigla que a gente utiliza para vulnerabilidades e exposições que são comuns. Então uma lista pública ali de falhas que já foram encontradas ou por projetos como o que a gente acabou de ver do Honeypot, ou pelos pesquisadores dos próprios fabricantes. E esses caras são capalogados, identificados e é atribuído ali um ID correspondente a essa CVS para que todo mundo tenha conhecimento de como fazer um roadmap para se proteger dessas vulnerabilidades. E onde a gente encontra informações relacionadas a isso? A gente tem o NIST e a gente tem sites como o próprio CVE Details que conglomeram essas informações e deixam elas públicas aí para vocês utilizarem. Como eu sempre digo, não só você que está do lado da defesa, o Blue Team ali, está fazendo a parte da defesa, tem acesso a essas informações, mas também os atacantes, um agente malicioso, algo nesse sentido. E isso pode gerar um problema, principalmente quando a gente fala do ambiente de atualização dos dispositivos. Às vezes você deixa passar um ano ali, às vezes eu vejo o pessoal falando pô, tem um equipamento aqui que está sem rebutar há um ano. Eu falo, beleza, é bacana, você tem uma infraestrutura legal, a sua parte de energia elétrica está legal, só que infelizmente nesse um ano, muito provavelmente você deixou ali 10 atualizações de software passar e é aí que o atacante acaba se aproveitando nesse pequeno detalhe. O atacante vai se aproveitar justamente por conta dos exploits. Então é importante a gente entender o que é um exploit. O exploit nada mais é do que um pedacinho de programa, um código, que o cara vai lá e cria exclusivamente para usufruir daquela determinada vulnerabilidade. Então a partir do momento que se cria um exploit, se tem isso catalogado, normalmente tem-se referências também ali através dos próprios sites que fazem esse conglomerado de informações e o atacante pode ter acesso a esses exploits e aproveitar de uma determinada vulnerabilidade de uma maneira muito simples. Então a gente tem dois tipos de exploits normalmente, os exploits conhecidos, que são aqueles que já foram descobertos, já estão catalogados, já tem disponível lá no GitHub, por exemplo, e exploits que são desconhecidos, que é o que a gente conhece como dia zero. Aquele exploit que o pessoal identificou uma determinada vulnerabilidade, criou um determinado exploit e esse exploit ainda não foi propagado para a comunidade para se ter uma atualização de software ou algo nesse sentido. E aí é onde o pessoal de desenvolvimento dos fabricantes normalmente acaba penando um pouco para justamente resolver o problema que foi encontrado e deixar disponível para a comunidade a atualização para não deixar aquele determinado dispositivo vulnerável a esse exploit. O exploit, a gente tem também bases de dados onde a gente pode encontrar exploits para um determinado fabricante, para um determinado equipamento, como o próprio exploit database. Então os atacantes têm informação de modo muito simples caso a gente deixe de fazer a nossa parte. Quando a gente fala de motivações para um ataque de negação de serviço, são inúmeras. Como a gente tem pouco tempo aqui, vamos trabalhar algumas delas. Então os motivos mais comuns que a gente vê é extorsão, concorrência desleal, vandalismo, hacktivismo, o pessoal que está ali exclusivamente para fazer roubo de informações. Então indiferente do tipo de motivação que o cara tenha para fazer um ataque, ele vai gerar um impacto. Esse impacto pode ser financeiro, esse impacto pode ser de imagem na sua empresa. No fim das contas ele é negativo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Então é importante a gente entender o quanto da nossa infraestrutura está comprometida com esse tipo de, fazendo parte do problema, vamos dizer assim. Eu trouxe algumas estatísticas e quando a gente faz avaliação a nível global, a gente vê que, acho que está meio ruim para vocês enxergarem, mas o oitavo lugar ali já é o Brasil. Esse ranking aqui, ele lista basicamente quem são os países que mais têm capacidade de gerar tráfego malicioso, ou tráfego que não serve para muita coisa. O ataque de amplificação, por exemplo, vai ser gerado em hosts que estão dentro desses países. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem a capacidade de gerar 121 terabits por segundo de tráfego malicioso, baseado lá em DNS recursivo aberto, em NTP, em SNMP, coisas que normalmente nosso CERT-BR acaba comunicando todos os anos, e todos os anos os agentes maliciosos aí, ou os problemas que a gente vê nesses reports são exatamente os mesmos. Então, a gente, infelizmente, ainda não tem um trabalho ativo por parte, principalmente dos operadores de rede, para ao menos limitar esse tipo de problema. Todos os anos que a gente avalia essas estatísticas, a gente vê um crescimento, ou às vezes até dá uma baixa ali no gráfico em um determinado ano, mas no outro ano acaba estourando aí essa quantidade. Então, a ideia é basicamente a gente focar e resolver os problemas. Como que a gente faz isso? Primeiro, identificando. Não tem como a gente resolver um problema que a gente não conhece. Então, a gente tem ferramentas que são gratuitas para fazer isso. Você não tem que desprender um dinheiro ali, um investimento, ou um orçamento violento para poder começar a resolver o problema. Então, um dos casos que a gente pode usar é o próprio Shodan. Isso aqui são informações públicas, que ficam ali da sua própria rede. Se você fizer um filtro ali, basicamente, com o teu ASN, você tem exatamente quais são os dispositivos que estão com a porta 80, por exemplo, aberta para a internet. E o atacante pode se aproveitar dessas informações para te gerar uma dor de cabeça. Então, por que não correr antes do atacante resolver o problema? Então, a porta 80, por exemplo, o atacante pode se aproveitar, fazer um brute force, ou pode utilizar de uma determinada vulnerabilidade, fazer um exploit, usando ali, normalmente, problemas relacionados ao software daquele equipamento. Então, não só a porta 80, mas todas as outras portas, você já tem isso totalmente agregado, através de serviços como o próprio Shodan, que já está aí, publicamente, deixando essas informações disponíveis. Para quem quer fazer um negócio mais ativo, você pode usar um Nmap, você pode usar um Zenmap, para quem gosta de interface gráfica, ou o próprio MassCAM. Então, a gente tem ferramentas que fazem esse tipo de varredura, para identificar quais são as portas abertas, quais são os serviços que a gente tem dentro daquele dispositivo, que vão ajudar a identificar se é algo legítimo, ou algo que a gente precisa trabalhar, para fazer um filtro, uma ACL, fazer uma atualização, e coisas nesse sentido. Está aí a telinha do Nmap. A utilização é bem simples, também tem documentação na internet toda, para poder utilizar esse recurso. Com relação, a gente pode também fazer um, agregar ali, serviços. Então, a gente pode usar, por exemplo, um OpenVAS, para poder identificar quais são as CVS. Você não precisa sair igual um maluco, pesquisando as versões de cada firmware, de cada equipamento, e depois, buscando lá no CVD Tales, você tem disponível recursos para fazer isso, como o próprio OpenVAS, Nessos e outras ferramentas que têm essa capacidade, que vai te dar, inclusive, qual é o nível de risco daquela determinada vulnerabilidade que foi encontrada, e você pode priorizar a partir disso. Então, é importante também ter os processos bem definidos dentro da sua infraestrutura. E, além de todo esse processo de scan, é importante a gente conhecer a própria rede. Não adianta nada eu fazer todo esse processo de scan, trabalhar todo esse ambiente, mas eu não conheço exatamente o comportamento natural da minha infraestrutura. Então, para isso, você vai usar lá ferramentas como o PRTG, o Zabix, Grafana, para identificar a questão de tráfego. Vai utilizar a NetFlow para poder encontrar quais são os recursos mais utilizados dentro da sua infraestrutura, quais são os IPs que mais conversam dentro da sua infraestrutura. identificar e entender, de fato, o comportamento natural da sua rede para caso você tenha uma anomalia, isso seja facilmente identificado. E essas ferramentas também, com várias integrações, você consegue, inclusive, automatizar muitos dos processos. Então, tem que usar a nosso favor. Além disso, a gente precisa do processo de documentação. Então, se a documentação da sua rede não está bem feita, não adianta nada você conhecer bem a nível de tráfego e tudo mais. Tem que identificar exatamente onde está aquele determinado recurso de IP, onde aquele determinado cliente está conectado, qual VLAN está conectado. Isso vai ajudar no dia a dia, inclusive, para resolver um problema, fazer o troubleshooting. Então, é importante. Vocês vão notar que várias das coisas elas são quase que uma cadeia ali, quase que uma corrente. Então, a gente cria esse quebra-cabeças que a gente fala, que faz parte do ambiente de segurança dentro da operação do provedor. Além de tudo isso, a gente tem o processo das ACLs. Você pode começar com ACLs simples, fazendo bloqueio de portas que normalmente são utilizadas para fazer amplificação. Só que, de novo, a gente precisa entender o nosso próprio cenário. Então, o NetFlow vai te ajudar a identificar portas que são abusadas dentro da sua infraestrutura e que você ainda não está enxergando. E, normalmente, você não enxergaria sem recursos como o próprio NetFlow. E, a partir disso, você leva, talvez, algumas ações aí para dentro de um bloqueio baseado em ACL ou coisas nesse sentido. Então, mas, quem ainda não tem NetFlow implementado pode começar bloqueando, por exemplo, as requisições aí que vão com direção, por exemplo, à porta 53 ou à porta 19, à porta 1900, que, necessariamente, não precisam estar disponíveis ali, a não ser um DNS recursivo dentro da sua infraestrutura, de fato, eles não precisam estar disponíveis, por exemplo, para um cliente PPPoE. Então, é importante a gente fazer, pelo menos, o básico para não ter nenhuma dor de cabeça. E, aqui, é aquele cenário onde a gente faz o processo interno, não necessariamente isso vai te proteger de receber um ataque de negação de serviço, mas você vai estar ajudando, no geral. A gente não pode esquecer que a internet é feita de cooperação e confiança, por isso que a gente opera baseado em BGP. Então, a gente está, de fato, quando faz um tipo, essas ações, a gente, basicamente, está trabalhando para benefício da internet como um todo. A gente não pode só olhar para o próprio umbigo aqui nesse cenário. Outras atividades aí que, normalmente, a gente precisa fazer, eu estou colocando aqui imagens do microtec, mas não é só o microtec que precisa não, aqui a gente está falando de todo e qualquer dispositivo que a gente tenha na infraestrutura. O microtec tem muito mais recursos habilitados ali por padrão, então por isso que eu gosto de mostrar bastante a tela do microtec, até por ser mais visual. Mas, basicamente, desabilitar todos os recursos que a gente não utiliza dentro do nosso dispositivo. E aí a gente está falando desde recursos relacionados a acesso, até o bom e velho Allow Remote Requests ali do microtec que habilita aquele servidor DNS abençoado lá. Então, desabilitar tudo que não for utilizado no equipamento. Além de ajudar a higienizar a internet, você ajuda o seu dispositivo que ele vai ter mais capacidade de rotear os pacotes que no fim das contas é para isso que ele foi pensado. Com relação aos acessos, principalmente políticas de acesso aos dispositivos, o ideal é que cada um, cada usuário tenha o seu acesso, o seu usuário e senha. E que essa senha siga ali uma política de criação dessas senhas. Não seja lá o admin, o admin, o mudar 1, 2, 3 que a gente viu ali que no caso do zanei potes, qualquer tipo de ataque vai usar essas senhas ali num primeiro momento. Então, é importante a gente tomar esse cuidado também. Não vai liberar o mesmo acesso que você libera para o seu estagiário para o seu atendente de nível 3, para o seu suporte de nível 3 lá dentro do BGP, por exemplo. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Um outro processo que a gente sempre bate na tecla é o antispoofing. O antispoofing tem a capacidade de melhorar muito esse cenário contra o ataque de negação de serviços. Então, a gente tem basicamente dois modelos. A gente tem o strict mode, onde o roteador faz aquelas duas checagens lá no pacote, que basicamente é se existe alguma entrada válida na tabela de roteamento para aquela origem e se a interface pode alcançar a origem desse pacote. É a mesma pela qual o pacote chegou. Se tiver ok essas duas perguntas, ele deixa o pacote passar. Se não, ele faz um drop desse pacote. E o lose, que é se existe alguma entrada na tabela de roteamento para aquela determinada origem. Se tiver ok, pode passar. Se não, é drop. Então, é importante fazer a aplicação. Não é nada complexo. Nos microticks a gente tem opções de flags para ativar. Então, você vai lá no rpfilter lose ou strict. Nos outros fabricantes, normalmente uma linha de comando você resolve o problema também. Quando a gente fala de ferramentas que podem auxiliar, a gente tem OpenVAS, fazendo um resumo geral. A gente tem o OpenVAS, tem Shodan, tem Nmap, o Mascam, o Kibana, o Elasticsearch, que faz essa visualização ali do NetFlow. O NF-Dump, em alguns casos é utilizado para fazer integrações baseadas em NetFlow também. O Fastnetmon, que vai fazer essa análise e pode te ajudar também na resposta alguns incidentes relacionados a ataques de negação de serviço. Isso aqui é para quem está começando, tá gente? Não é... O Fastnetmon, por exemplo, tem substitutos que são pagos. Então, tem essa possibilidade também de escalar isso. Os ABICs para coleta de SNMP, você pode usar um PRTG, você pode usar qualquer outro que for melhor aproveitável para a sua equipe. Em conjunto com o Grafana, normalmente, fica bem bacana. Outras ferramentas que podem auxiliar, a gente tem aí uma parceria com o pessoal do Wallet Garden, que nada mais é do que um conglomerado do lixo da internet que é encaminhado via sessão BGP para a sua borda, para a borda do seu provedor. Então, é possível parar a comunicação com o bot, com as centrais de comando e controle através dessa lista de reputação que é recebida via sessão BGP. Existem communities, inclusive, para poder selecionar qual tipo de categoria você quer receber através dessa ferramenta. Vou deixar disponível para vocês aí, tem um modo gratuito do Wallet Garden que vocês podem utilizar e serem felizes aí. É mais uma pecinha do quebra-cabeça para ajudar a gente no dia a dia. Segurança é uma preocupação global, por isso a gente tem o Manners. Quem ainda não conhece essa sigla, recomendo que pesquise lá no Manners.org porque é de extrema importância que todos vocês como operadores de rede, todos os ISPs façam parte do Manners, que são quatro ações bem simples. Basicamente, a gente precisa impedir a propagação de informações de roteamento incorretas, impedir tráfego com endereço de IP de origem falsificados, facilitar a comunicação operacional global e a coordenação entre os operadores de rede e facilitar a validação de informações de roteamento em escala global. Depois, deem uma lida com mais tranquilidade no material. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, contem comigo também para a gente trocar uma ideia. Com relação à segurança, a gente sabe que os desafios são muitos, a gente tem 30 minutinhos aqui, se a gente tivesse mais tempo, passaria uma semana inteira falando sobre segurança, são muitos tópicos, mas se a gente não for não botar a mão na massa e não fizer acontecer, infelizmente, a gente vai continuar sofrendo. Vou deixar aqui meus contatos para vocês, se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição. olá. Procuro entrar em contato com a Buse, com o Nog, com pessoas que são os donos desse número de P, ninguém responde. Há uma lista onde eu possa chegar e visualizar ou falar este P tem as portas 1, 2, 3 abertas? Uma lista exclusivamente para compartilhar com todos. Eu particularmente não conheço. não conheço uma lista que agregue tudo isto, porque, queira que não, as listas são dispersas. O WatchGuard tem a opção de capturar essas IPs, fazer um análise e o propaga via BGP. Ou seja, sobre o soporte do WatchGuard, eles antes o analisam antes de colocar a IP em uma lista negra, em uma blacklist, porque pode ser um falso positivo. da comunidade, eu particularmente não conheço nenhuma ferramenta que podemos utilizar nesse sentido. Está o tema do MISP, que podemos propagar eventos, por dizer de alguma maneira, mas, globalmente, não existe nada nesse sentido por agora. Obrigado. Bom dia, eu sou de Brasil. Luiz, a gente tem que falar no design de rede, principalmente pós-Covid, qual isso impacta um desenho de rede mal feito ou extremamente centralizado nesses requisitos de segurança? Quando a gente fala de segurança de redes, a gente, às vezes, esquece um pouco da disponibilidade, mas a disponibilidade, ela é um elemento de segurança. Então, você criar uma rede extremamente centralizada, basicamente, você está dizendo que você tem um elemento único de falha, um ponto único de falha. Então, vou lá e migro todos os meus clientes para um NL8000, por exemplo. Pego todo o meu PPPOE e jogo lá, pego todo o meu BGP e jogo lá. Se alguém chegar com um copo d'água e jogar nesse equipamento, seu provedor está fora. Então, a gente tem que pensar sempre na hora de projetar a rede em descentralizar, o máximo que a gente puder. claro que a gente não vai fazer loucura, não vai explodir montanha para fazer essa descentralização, mas é importante trabalhar e operacionalizar a rede como as CDNs utilizam. O CDN não existe por acaso, o CDN é para descentralizar essa entrega do conteúdo, para não ter um ponto único de falha. Então, a gente precisa seguir esse mesmo ritmo aí. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Renato do Certo de BR, parabéns pela apresentação. e eu só faria um comentário que o Certo de BR, ele notifica regularmente as redes que têm serviços passíveis de serem abusados e para as redes brasileiras, né? E que as redes mantenham os contatos de ruiz sempre atualizados também e dessa forma a gente consegue comunicar e passar isso para todos os ASN brasileiros avisando sobre o problema que tem ali na rede dele e que pode ser corrigido. Obrigado. Maravilha. É importante, inclusive, responder o pessoal do CERT, tá, gente? Às vezes, vocês passam batida aí, então, respondam o pessoal do CERT, atuem aí em cima da notificação. Eu que agradeço. Parabéns. Parabéns.